Música Como parte das comemorações dos 15 anos da missão Centenário, Bauru ganha a réplica da cápsula espacial Soyuz, que trouxe o astronauta Marcos Pontes de volta à Terra. Música É uma contribuição do nosso astronauta para a cidade natal dele. Eu digo que a valorização com as ações dele para a cidade, assim como ele foi inspirado aqui nesse local, ele quer inspirar outras pessoas. Por isso, nessa cápsula, com toda essa interação aí, para os visitantes, principalmente para jovens e crianças aí. O equipamento é bastante fiel ao dispositivo original russo. Hoje ela tem som, luz, iluminação, vibração, fumaça, então ela foi bem, se tornou um negócio muito mais interativo e as pessoas provavelmente que venham fazer uma experiência com ela vão sair muito satisfeitas com essa sensação de ter um momento de astronauta aqui em Bauru, uma coisa imédita que você vai encontrar somente aqui em Bauru, não existe outro lugar do mundo nessa situação aqui. Então é um marco para a cidade. A Fundação Marcos Pontes, com sede em Bauru, trabalha para que a educação seja sempre uma prioridade. Uma preocupação muito grande com a formação, com o estudo, o direcionamento das crianças para aquilo que elas acreditam. E despertar, talvez, não somente ir para o espaço, mas o que a criança pensar, ela atinge. E mostrar que todo mundo tem que sonhar bastante e tem que se esforçar bastante. Ninguém chega após o que ela sonhou. Então é isso. Incentivar o estudo, incentivar a formação, incentivar a história. A gente vê outros países guardam coisas muito menores, de centenas de anos para preservar a história. E é essa a nossa intenção. O Brasil tem que preservar a sua história. A cápsula está instalada no Aeroclube de Bauru, ao lado da estátua do astronauta Marcos Pontes. Nesse momento, a gente está agendando, principalmente nos finais de semana, no sábado, a partir das 15h até as 19h, agendada de 10h em 10h minutos. E no domingo, das 9h ao meio-dia e das 15h às 19h. E a gente está pedindo que cada visitante, são três pessoas por vez, que tiver a possibilidade de adentrar a cápsula, de ter sua sensação, tragam um quilo de alimento por pessoa, para a gente poder continuar ajudando outras pessoas. Se a pessoa não trouxer, a gente vai pedir uma colaboração de R$ 5,00 por pessoa, para a gente poder estar contribuindo na manutenção desse equipamento. É um pouquinho da ajuda de todo mundo. A cessão do espaço aqui, através da Prefeitura, pela Indurbe, a contribuição da Câmara com o seu apoio. Vários vereadores no passado tentaram trazer juntamente conosco, não foi possível. Então, é um conjunto de ações que está culminando nesse momento aqui. essa experiência que o Bauru vai poder ofertar para todo o Brasil. Uma referência que será de Bauru. Além da estátua, agora também, uma cápsula que foi utilizada pelo astronauta, muito próxima da Real. A Câmara com o seu apoio. A Câmara com o seu apoio.